O governo do Paraná publicou um decreto que ampliou as medidas restritivas para evitar a propagação do novo coronavírus. O documento estabelece novas regras. Emanuel, vamos lá, novas informações pra gente aí. Fiscalização tá bem pesada, Jasson. Então pra você que tá em casa com o balanço geral, tem que se cuidar, tem toque de recolher e também lei seca em vigor no Paraná. O governo quer, é claro, que esse pico, ele acabe diminuindo. E justamente por conta disso, segue em vigor. Toque de recolher das 11 da noite até as 5 horas da manhã. E também agora a lei seca. Nós temos uma tela pra mostrar pra você exatamente tudo isso. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Ó, tá aí. Toque de recolher. Aí a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas, gente. Isso vigor das 11 até as 5 da manhã. Você não pode fazer confraternização nem eventos presenciais com mais de 10 pessoas. Apenas o núcleo da sua família. E também trabalho remoto válido por 15 dias. Tá aí. Nós temos inclusive uma fala do governador do estado do Paraná a respeito dessas medidas. Vamos ouvi-lo. O toque de recolher a partir das 11 horas da noite. E por que isso? O vírus tem horário? Claro que não. Mas 15% dos leitos de UTIs do nosso estado são utilizados de batida de carro na madrugada. Pessoas que bebem, pegam o carro e batem no poste e acabam usando UTIs que poderiam estar disponíveis para o coronavírus. Para combater o coronavírus e dar assistência às pessoas que estão infectadas. Além disso, a medida também é para evitar com que haja bailão, com que haja balada, com que haja encontros clandestinos nas redes sociais. Que acaba, através muitas vezes dos jovens, mil, duas mil pessoas se encontrando e levando para dentro de casa. Infectando os pais, infectando as mães, infectando os avós. Por isso essas medidas são muito importantes. Mas acima de tudo, eu quero pedir a união de todos. Nós estamos com profissionais desde março da saúde. Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Trabalhando 24 horas por dia. Não adianta mais comprar respirador, que nós já compramos e dobramos o número de UTIs. Nós não temos mais médicos para ocupar essas UTIs. Nós não temos mais enfermeiros. Os profissionais de saúde estão exaustos. Então, em respeito a eles também, é importante que você se cuide e você nos ajude a combater o coronavírus. Só com inteligência, bom senso e ajuda de todos, nós vamos conseguir enfrentar essa doença que aflige o mundo todo. O governador citou aí uma questão importante, que é a questão dos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde estão estafados, estão cansados. Então, gente, é o seguinte. Para, fica em casa. Liga na tela da RIC Record TV. Fica acompanhando a programação. Faz aquele programa de casa, gostoso, com a família, assistindo TV, sofá, faz um pratinho, uma comida diferente. Mas fica em casa, porque esse final de semana pode ser decisivo, é muito importante. Há álcool, álcool gel na mão, máscara e há aglomeração, que tem sido a principal causa do aumento dos casos da Covid-19 aqui no estado do Paraná.